As inscrições para o 4º Seminário de História e Memória do Centro-Oeste Mineiro foram prorrogadas para o dia 17 de agosto. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a coordenadora do Centro de Memória da FUNED, Batistina Corgozinho, organizadora do seminário. Batistina, Cidades Centenárias foi o tema escolhido para o seminário neste ano, né? Qual que é o principal objetivo do evento? Este evento está na sua quarta realização, desde 2006, que estamos organizando o Seminário de História e Memória do Centro-Oeste Mineiro. E agora, neste ano, ele é realizado de dois em dois anos. Então, neste ano agora, o tema é Cidades Centenárias, porque várias cidades aqui da nossa região estão completando 100 anos de emancipação política e também queremos discutir a inclusão social. Como participar do seminário, seja como ouvinte ou apresentando trabalhos? Como este seminário, ele tem como objetivo reunir pesquisadores e estudantes que estejam realizando pesquisas a respeito de temas afins relacionados à história e memória aqui da nossa região, Então, este evento, ele está aberto a toda comunidade que poderá assistir como ouvinte e aqueles que quiserem apresentar os seus estudos podem fazer também a inscrição para comunicação. E existe também a possibilidade de fornecimento de certificado, de participação, então é necessário fazer a inscrição dizendo que deseja receber esse certificado. Obrigada, Batistina, pelas informações. O seminário acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto no auditório da Funé de Ueng em Divinópolis. Saiba mais detalhes pelo telefone e site que aparecem na tela. Maria Viana para a TV Candidés. O seminário acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto no auditório da Funé de Ueng em Divinópolis.